Sem acordo com o governo do estado, os trabalhadores em educação decidiram que entrarão em greve por tempo indeterminado a partir da próxima terça-feira. A decisão foi tomada durante assembleias simultâneas realizadas em todas as regionais. Antes nós tivemos uma audiência que foi agendada há 20 dias para que o governador estivesse presente, ele não estava, falta de consideração, falta de compromisso do governo, porque ele não esteve presente em uma audiência agendada por ele. Então nós tivemos um resultado negativo onde ele não nos cedeu em nenhum ponto, nossa pauta tem mais de 20 pontos e ele não cedeu nenhum dos pontos da nossa pauta. A greve é contra o anúncio feito pelo governo do estado de que não haverá reposição salarial neste ano e em protesto a falta de resposta do governador com relação a pauta de reivindicações de 2013. Ele justificou que a Europa quebrou, ele justificou que a crise econômica está grande, mas nós não vamos aceitar essa justificativa, porque todas as propagandas dizem que o governo é um governo de cooperação, o estado está crescendo, então nós queremos a nossa parte nesse crescimento, porque nós somos trabalhadores do estado de Rondônia e nós não vamos aceitar essa justificativa. Com a determinação da greve, os trabalhadores iniciam agora uma intensa mobilização em todo o estado. Estamos, eu falo assim que estamos além da indignação, porque o professor ele faz greve porque ele paga, é ele que paga, o professor tem que devolver os dias que ele parou, outra categoria não, outra categoria quando eles retornam, eles retornam da onde parou ali, você entendeu? Começou hoje, voltaram hoje, retornaram hoje, hoje eles retornam ao trabalho. Professor não, porque professor trabalha por dia, não é por mês, professor trabalha 200 dias letivo. Então, se não cumprir os 200 dias letivo, a carga horária não completou, então ele vai ter que pagar. Então, a greve dele, ele faz uma greve, mas ele tem que pagar de volta. Todas as categorias são bem-vindas, mas professor não, porque ele tem que pagar, então quando ele faz, entra num movimento desse, é porque a coisa está feia mesmo, porque ele sabe que ele tem que pagar. Representantes de todos os municípios da Regional da Zona da Mata, participaram da Assembleia que aconteceu no município. De Rolim de Moura, Alana Celiochi.